Bom dia, mulheres! Vida o coelho, hein? Vida o coelho, simplesmente. Sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes e ao seguinte... Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não! Não, eles levaram a mãe do Fênix! Por favor, deixe o like! Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um cinema... E hoje eu tô só com o Fênix, porque, mano... Fugir, me explique, me explique. Eu era pro Guinness Corp também. Mas, ó, a gente teve uma conversa que terminou nisso daqui. Tenho medo de abortar e o espírito dele ficar me seguindo. Mano, eu morro de medo disso. Eu sinto um seis espírito perto de mim, eu não sei se é algum sinal. Seis específicos. Seis que já aconteceu. Seis que já aconteceu. Deve ter galera aí no comentário que entende dessas paradas aqui. Até abraço, passa energia, essas coisas. Por favor, deixe o comentário o que isso significa. Ah, é com aquele caba lá. Caraca, aquele caba maluco desapareceu, né? Eu que vi a fantasma, não sei o que. Casa monstro, não sei das quantas. Sei lá o primeiro nome. 26 esp... Spooky House. O Spooky desapareceu completamente, né, mano? Mano, talvez você seja a Branca de Neve. E eu seja o último anãozinho que você não matou. São sete no total? Meu Deus, eu vou te matar. As pessoas têm que parar em podcast. Mas, que eles vão em podcast e desaparecem. O Spooky House foi no podcast, lá no Flow. E no podp, acabou. Desapareceram, tá ligado? Ninguém nunca mais viu falar dele. O delegado da Cunha Latinha e do Lá perdeu tudo que ele tinha. O Gabriel Monteiro, igual... Mano, é isso. Tranquilo, eu deixo. Bom, rapaziada. Assinamos os memes, o lugar onde a gente mostra o melhor do meme. E vocês estão ligados que... É o que a visibilidade dá, né? O que a visibilidade dá, ela tira. Hoje, acabou de estrear o FNAF. Você foi assistir, Fênix? Não assiste ainda, mas eu queria muito. Porque a gente tá gravando... Só sábado que eu vou ver. Semana em quarta. Eu vou assistir amanhã, duas horas, no Empate Paulista. Se você quiser, você já compra o seu ingresso. Você vai sozinho? Você nem convida? Você não vai mais nada? Nem convidou, nem convidou. Eu acabei de fazer isso. Nem convidou, não. Não convidou. Você falou que você vai. Quem quiser ir que vá. Não, você para, você para. Bom, vamos começar de meme? O senhor de matemática morre. Eu e os mano na parte da diretoria pedindo para liberar a quadra. Os caras não estão nem aí. E o Futebas? E o Futebas? Cadê? Mas e o Fute? Vem para o Fute. Vem, vem. Mano, o Pelé, todo troncundinho ali. Mano, é estranho, né? Ver pessoa morta. É tipo, você vê normalmente, assim? Não, às vezes eu estou na sala. Tem uma figura ali, um assombroso. Enterra a sua mãe logo, por favor. Para de enrolar. Não, não, não. Ela está tão fofa naquela cadeira. Você já viu o Sonic X, ô Feno? O Sonic X? É, o Sonic X Vídeos. Acabou de sair, é filme também. É igual o Sonic.exe? Ponto ex, não. Não, ponto ex, não. Tudo lembra dela, tudo. Bom dia, galera. Amanhã é o dia da apresentação. Mandem suas partes. Não, ele não fez isso. Aí o Duckles mandou. Não, mentira, mano. As partes do projeto, seu degenerado. Aí o Sonic. Eita, que já é bom, né, mano? Que isso, Sonic? Calma, mano. Se algum amigo meu mandasse a rola num grupo que eu estou, eu ia elogiar o pau dele. É o mínimo que você faz por uma amizade, rapaziada. Mano, uma mina já pediu foto do Minha Benga. E aí eu estava com vergonha de mandar a minha pedir de um amigo, tá ligado? Porque eu sei que era maior. Aham, mano. O Fênix... Eu sei que era maior. Como é que você sabia isso? Fênix, a gente gravando no Laboratório Secreto. Canal meu com o Fênix. Cola aí, vídeo novo todo segundo. Tá no comentário fixado. Fênix não estava mandando ovo para uma mina? Olha que mentira. Isso não aconteceu. Eu olho para o celular dele, ele mandando pinta. Meu Deus, Fênix. No meio da gravação, tá vendo? Lá assim, ó. Ah, isso daqui é legal. Falando em noite, eu lembro de um colega meu que mandou um ovo para a menina. Um ovo. Um ovo. Um ovo. Assim, ó. Metade do ovo. Tá ligado? Tipo... Tem dois ovos e um pênis. Ele mandou um ovo. Não, me surpreendeu. Esse cara é fantástico. Esse cara... Um ovo, tá ligado? Eu só descobri porque eu tenho contato com os dois e eu tava mexendo no celular da menina e eu falei, é mentira. Isso aqui é mentira. Ó, rapaziada. Esse daqui eu separei rapidão, ó. Vire padrão. Não, não. Não tem sua beleza natural. A maquinha gênera pra quem quiser. Ué. Mas isso não é coisa de mulher. É isso. É isso. É isso. Mano, que trabalho que deve ter dado isso. Dança com a gente. Lá na bíblia e chamou. Eu achei que era Jesus que não começou o bambu. Será que o diabo... Cara, como você chamou com Jesus? Enterrou osso falso de dinossauro só pra eles acreditarem de Jesus? Eu acho que tem corpo embaixo dos ossos de dinossauro. Só que como eles sentem o cheiro, acham os ossos de dinossauro, eles não descem mais, entendeu? O que tem a ver corpo? Não sei. Você começou a falar de dinossauro. Olha lá. Ele não tem pré-venda. Ele não tem pré-estreia. Ele não tem combo especial. Mas ele tem o povo. Será mesmo que ele tem o povo? Ele não tem o povo não, mano. Eles tem os fãs de Five Nights at Freddy's. De acordo com o vídeo do Corey. Eu tô falando assim, mas você nem vira ainda. Você nem vira o meu react, né, mano? Eu vi o trailer falando... O trailer? O Corey falando do filme do... Sem spoiler, tá ligado? Meu Deus do céu! Foi a minha dúvida, entendeu? Mano, deixa no comentário aí pra calar a boca do Fênix. Porque ele acha que vai flopar. E eu tô ligado que o bagulho é grande, ó. Eu acho que vai flopar. Pera aí. Deixa eu entrar aqui, ó. Nossa, é meia-noite na sala zero, velho. Você vai cair no abeclum, né? Entrando nisso aí. Tá vendo? Eu vou até olhar também aqui. Eu vou até olhar também aqui, pô. Se tá lotado, as salas de cinema, como é que tá, mano? As que tem aqui, pirou. Ah, não. E bom, já que a gente tá falando de FNAF, vale colocar o meme do Corey, claro. Deu update? Qual? 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 Aquele que todos queriam. Isso! Isso! Finalmente! Finalmente! É isso! Obrigado, Mojang, gente! Mano, eu queria ter tido algum momento na vida uma reação tão sincera como essa do Corey. Olha isso, mano. Sensacional, velho. Ah, eu quero conseguir desbloquear esse modo alien. Olha aqui, o cara conseguiu. É uma feature do celular. Na real, acho que não é só de Apple, não, tá? Todos têm. Olha isso. Mas se comprou de zero. O que é isso? Que horror! O modo alien, ó. Não, cara, agora eu entendi, cara. Eu não refri, que horror. Tem uma mensagem encriptada nisso aí, velho. Porque a pessoa botou o celular no refrigerante, velho. É o celular pedindo, me deixa partir. Mano, quando eu era criança, eu queria muito que um ET aparecesse com uma sonda. Aham, ele queria uma sonda não, rapaziada. Achou uma sonda não? Sonda não. Por favor, ETzinho. Minha mãe vai entender se for você. E bom, rapaziada, chegou a hora da gente falar do nosso... Chegou não. O coelho não chegou não, por favor. Pare. E tá tranquilo. Bom, o aviso de hoje é isso. E agora, bora voltar com o Louquinho? Bora voltar de meme? Mano, eu não entendi a reação do maluco e achei sensacional. Olha isso. E aí, Gonçalo, você tá comendo o quê aí? Já daqui, quer saber? Tô comendo bosta, tô comendo figo. Tô comendo arroz, tô comendo manga. Vamos ter um pedaço aqui, ó. Que... Mano, o maior hater da vida, do cotidiano, velho. Que isso, mano? O cara é o mais hater possível, velho. Homem mais calmo da roça aí, ó. Não, vou pro meio do mato pra relaxar. Eu no meio do mato aí, ó. Ó, é spoiler, mas calma. Que é spoiler do Toca do Coelho, então tá tranquilo. Essa é a cena final do FNAF. Fred, meu Deus, meu amor. Eu estou grávido. Não é isso só. Eu achei que ia ter uma puta lore enorme, velho. É só isso. Uma pessoa tava falando com um cara, não tem muito contexto, mas tá ali, ó. Amigo, a pizza veio quadrada. Daí o cara respondeu isso. Isso daqui sou eu quando tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mande um beijo pra ela, fala que o... Vai dar certo, tá? O cara tá no automático, velho. Olha o carro do XVI. Olha o carro do XVI. Isso é uma felicidade. O carro do XVI, rapaziada. Cadê o carro do XVI? Meu Deus, é o carro do XVI. Meu Deus, é o carro do XVI. Essa pessoa, ela tá muito feliz. Ela tá no nível, olha isso. Olha isso, o melhor sai. O cara é o mais feliz do mundo. Não, provavelmente. Não, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Mano, ele vai sonhar com isso, velho. Ele quer ver de novo. O carro do XVI. Que horror. Mano, o cérebro dele tá mandando quilos de dopamina. Nossa, esse moleque, ele tá vendo 3D, velho. Eu gosto que ele grava mais que uma vez a placa do carro, hein. Boa sorte ao dono do XVI. Momento X Racing, mano, mas homem nunca amadurece. Olha isso. É o X1. É o X1. Eita. 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 E é só isso. Mano, por que? A melhor briga de trânsito possível, cara. Muito bom, velho. Gata romba, tem que ficar comprando a ração de si. Nossa, pera. Nossa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Mano, ele vou na câmera, velho. Eu achei que ia ter mais uma pessoa na call. Então, eu não sei se o Fê não vai rir desse meme. Mas eu achei genial, porque mostra toda a tecnologia que a gente tem em 2023. Imagina a Alan Turing, o inventor do PC, vendo isso. Enfiei cinco canetas azuis no meu fiofó e depois não sabia onde elas estrafam. Meu nome é Manoel Gomes, tem 87 anos. Eu estava tranquilo na escola assistindo a lágrima e ainda com uma boa vontade de introduzir uma caneta no meu caneco. Então, fui rapidamente ao banheiro antes que aquela vontade deliciosa acabasse, baixei minha cueca e comecei a socar caneta no meu poço fundo. Não, não, para. Ai, que caneta gostosa. Ai, que caneta gostosa. Mano, eu fico pensando onde será que vai a tecnologia daqui a cinco anos, tá ligado? Até o Rio de Janeiro. Eu... Então, acabou. Eu indo no RH, porque minha piada era tão engraçada que eles queriam ouvir pessoalmente. Ah, agora sim. Ai, que idade. Então, é você. Comprei o meu propósito de vida, barão. Eu fico fazendo isso no seminário da faculdade. Olha a imagem que eu botei no seminário de ontem. Não achei. Não achei a imagem editada. Mas era mais ou menos isso aqui, ó. Era mais ou menos isso aqui, ó. Usei no seminário de ontem. Pode matar o gato? Pode matar o gato? Pode. Vou, 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 vou. Tá bom, tá bom, tá bom. Adeusinho, qual foi o contexto? Qual foi o contexto? Eu estava falando que o gato lá na Austrália, Ele é uma peste, tá ligado? O gato na Austrália, ele é uma, uma... Como ele é um animal exótico, Ele acaba matando vários outros animais que tem por lá. Aí, simplesmente, aí, simplesmente, isso foi citado. Aí, tem conversas que, tipo, pode matar o gato. Pode matar o gato, já que agora ele é uma praga lá na Austrália. Aí, eu usei essa imagem aí como representação. Isso me lembra The Office, episódio do Michael. Mano, que desenho é esse, velho? Que horror. Eu acho que é o LubaTV. Por que a beissola do TikTok tá no... Mê, ele virou um trend. A beissola do Privacy recebeu uma notificação. Ah, tá. É verdade. Porto Alegre notificou o Privacy. Ah, Martino Oliveira, o beissola do Privacy, recebeu uma notificação do MP após divulgação de conteúdo adulto em Outdoor. Se recebeu uma notificação... Ah, tá. É verdade. Porto Alegre notificou ela, se liga. Eu acabei de receber... Olha como é que ela apresenta. ...uma notificação do Ministério Público. É um teste de TDAH, cê sabe? Olha a folha bunda. O pior que essa menina nem é isso tudo, não, mano. Olha a folha bunda. Mas sabe qual é a parada? Pô, tem... Não entendo, Thaliana. Ela tá ganhando, rapaziada. 32 mil por dia. Não, tá errado. Tem que... Porra, se... Tá se vendendo e tá ganhando muito dinheiro, tem que fazer mesmo, tá ligado? Por dia de assinaturas. Poluição visual referente aos meus cartazes... Porque ela fez os cartazes... E Lambis que eu coloco aqui na rua. Lambis? O que que é os Lambis? Eu não sei o que é Lambis, não. Hum... Não sei. Quem é o Lambis? Por favor, se alguém souber nos comentários, comenta sobre o Lambis. Ele é amigo? Ele é inimigo? Poluição visual... E dano ambiental... Aí na terceira, na quarta... A sorte é que ela não pegou nem foi por assédio, né, mano? Porque simplesmente você chegar... Olha o pelado aqui, ó. Você quer um presente misterioso? Aí envia pro cara, aí você abre... Ela se expõe pelada. Assédio, mano. Imagina, vaza só um CPFzinho. Não é o CPFzinho, vaza. O outdoor que eu coloquei... A instalação de cartazes... Chato, chato. E aqui tem a fotinho do outdoor... Ela foi processada, ela só foi multinha. Acho que multa e processa. Tem a fotinho do velho, tentando ler meu QR Code, coitado... Isso aqui não foi feliz, né? Coitado. E por último, temos a foto do meu cartaz. Inocente cartaz, que fala sobre batata. Muito chato essa treta, essa é a minha opinião. Vamos pra próxima. Ai, olha esse vídeo. É mais ou menos assim que eu sinto, dormindo sem TV ligado, ó. Caralho, tem meia hora que eu tô tentando dormir. Alguma coisa me atrapalhando aqui. Parece que tá escuro. Deixa eu virar aqui. Sai daê, porra. Eita, porra. Que horror, que horror. Por isso, TV ligada. Não vem demônio. Eu de boa no hospital, quando de repente entra o relâmpico completo da Marvel me chamando de campeão. Calma, calma. Pra trás. Não, sai. Eu não sou herói, não. Eu não sou herói, não. Não, sai. Mano, vamos no Lola. Não, amigo. Não é porque eu tô solteiro que eu vou fazer merda na minha vida. Vai ser legal. Todo respeito. Ficar andando pra ver gringo. Que os caras falam inglês. Eu gosto de churro em português. Desafio das meninas. Duvido você falar que gosta dele. Desafio dos meninos. Eu quero dar o cu. Dezão se você gritar na janela agora. Ele grita doze vezes. Ô, Feno, eu quero criar um grupo de GLS. GLS? É golo... 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 Não, aqui é o grupo de GLS. Bom dia, urló. Meu irmão, bom dia ao c... Parceiro. Isso aqui é o grupo que tá construindo a jovem, entendeu? Quer dar bom dia? Tu cria um grupo de V... De GLS, V... Bom dia, urló. Ah, boa noite. Então tu cria um grupo pra tua família. Aí tu fica dando bom dia. Aqui é psicopata, ladrão, bandido. Cheirador. Vendedor de droga. Polícia maluco. Polícia maluca, meu irmão. O cara só deu bom dia pra todo mundo, mano. Seu querido, só desejou um bom dia pra galera. Muito bom, mano. Eu queria ser um polícia maluco. O homem não sabe gemer. É um no ouvidinho dela. Ah! Que isso, velho? Imagina dormir com... Cortador de grama. Que cara de jogo. Vai, vai. Ah! A qualidade... A qualidade se deteriorando. A vontade semestral de jogar Minecraft já apareceu... Você não tem, né? Eu não perco nem chance pra ter isso. Mas, mano, do nada. Você tá de boa. Tá de boa. Nossa, criar um mundinho no survival, hein? Hum... Olha lá, ele já começou a passar mal, rapaziada. Seu like salva ele. Ele vai parar de tossir em 3, 2, 1... Uou, meu Deus do céu. Muito obrigado. É graças ao Juninho que deixou... Aí, eu não vou precisar nem deixar o like após. O cara já me orou já. Não vende a TV da sala. Não vai valer a pena. A droga é passageira. A TV da sala tem várias coisas pra você assistir. Por exemplo, é um cinema dos memes. Pô, mas se for de tubo, deixa, né? Eu tinha uma TV de tubo que ela ficava azul, assim, do nada. Tipo, eu ficava numa coloração azul. E eu tinha que dar um tapão em cima dela que ela botava na mão. Qual era a hipotenusa do cubo? É que a galera não chega onde eu chego, né? A galera de onde eu venho. As vozes não param, Félix. As vozes. Imagina elas com musiquinha do seu fone de osso. Não, não, para. Não, 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 ainda ele não. Pensa, pai. Mano, o que que é isso? Inclusive, rapaziada, a gente tem um novo vídeo bloqueado do Toca do Coelho, que é o seguinte. Antes de acontecer tudo comigo e com a Bru, a gente fez um vídeo fazendo um bolo do Indo Ali. E esse vai ser mais um vídeo secreto que vai ficar na lore. E eu quero ver no iceberg. Meu pai me pede a chave inglesa. Eu e meu pai na Cal, após eu ter viajado até a Inglaterra para comprar uma chave. Ai, a English Key, a English Key, não. Ai, eu não sei nem falar inglês. Meu pai pedia para pegar a ferramenta, quando eu ficava só sendo o ajudante dele ilumina na luz, ele falava, pega a chave de fenda. Mano, eu não sabia o que era a chave de fenda. E chave aquela outra lá, que eu claramente ainda não sei. Mano, tem uma fenda na chave? Não tem. Então, aí eu chegava e ele falava, isso é chave de fenda? Eu falei, não sei, não tem fenda. Ele é a chave para fendas. Para fendas, tá ligado? O parafuso que tem a fenda para ele colocar ali. Nenhuma das duas? Jesus, a mãe dele trocou o zap, estou tentando mandar a luz para ela, não estou conseguindo. Ei, para aí, até. Brincadeira, rapaz. Esse pé tem a manucada. Ela é puta, mas não é desse jeito, não é? Isso. Eu acho o Nando Moura muito natural. O jeito que ele fala, ele é muito ele, tá ligado? E olha isso, ele gera momentos como esse. Mamando o gorila roxo, ela me chupa até ficar roxo. Mamando o gorila roxo. E ele vai refletir sobre... Sobre mamando o gorila roxo. O pior é que o Nando Moura muito, ela está beijando o Haluka, mano. Mano do céu, muito bom. Não, mas o cinema está acabando, gente. Não, eu vou ter que acordar do coma, não. Eu espero que você tenha gostado também. Terça, quinta e domingo, muito obrigado. Eu e o Feno estamos fazendo live, vai estar no comentário fixado. E valeu, você quer se despedir, Feno? Tchau, gente. Beijocas, fiquem bem. Até a próxima. Enquanto isso, eu vou sumir e ficar em estado vegetativo até vocês voltarem. Tchau, galera. E Karma Vazovski. Eu acho que Karma Vazovski. Ele acabou de mandar uma print lá no meu Insta. Se quiser, siga lá também. Muito obrigado, meu amor. Valeu por avaliar o vídeo. Isso ajuda a entregar para mais pessoas. E pênis. A gente se vê depois de amanhã. Toca aí. E fui. Aliás, depois de amanhã, né? Porque é quinta, sexta, sábado, domingão. Acabou, é... Domingo acaba. É mesmo, é mesmo. Eu mato.